Eita, tem player aqui, hein? Tem player aqui... Que eu vi... Já foi um... Toma, já foi dois safadão, véi! Se mete com prates, mas... E aí, pessoal! Beleza? Prates aqui com mais um vídeo de Romeiros Aftermath E a gente começou o vídeo já com muita ação Conseguimos matar aí duas pessoas, né? Só que infelizmente, pessoal, começou a ficar muito escuro E eu acabei tomando um tiro do além Que nem consegui enxergar de onde é que veio, tá ligado? E acabei morrendo, então, né? Vou lutear aqui esse acampamento bem rapidinho E vou ir junto com vocês pela primeira vez Lá naquela baita cidade que eu encontrei, beleza? Então, eu torcei pra encontrar alguma arma, ó Aqui tem item, vamos pegar Cooker Steel Cold Syrup Que é pra recuperar a vida Eu já tô um pouquinho mais crack no jogo Isso que é o legal, né? A gente vai ver a nossa evolução aí Conforme o tempo vai passando Deixa eu ver... Tá, aqui não tem como entrar, eu acho, hein? Bloquearam todas as entradas aqui dessa... Dessa cabaninha É... Eita, tomei dano aqui Nossa, cara! Eu mal encostei no negócio e tomei um monte de dano Meu Deus do céu É o lag agindo a favor da morte, hein? Deixa eu ver aqui Vamos ter que dar a volta Aí, suco! Acho que isso aqui é suco, né? É suco! Bah! Coisa boa, mano Carinha tava morrendo de sede E aqui, cola Empty Bottle Não, não, não Bah! Eu tenho bastante garrafinha de água cheia Mas com água suja, tá ligado? Não vale a pena tomar água suja Que o cara perde vida E eu acho que até pega um pouco de infecção Porque parece que a vida começa a descer um pouco Ali diz que a vida desce só 5 Mas conforme tu vai comendo as coisas E bebendo depois Parece que ele fica meio infectado, não sei Bem estranho Bom Olha o tamanho dessa cidade, mano No meio do deserto, né? Que loucura E eu ainda tirei Ainda tirei Eu ainda tô com os pontos do siso na minha boca, pessoal Então os vídeos dessa semana, assim, ó Podem sair de uma forma meio engraçada, tá? Não é que eu esteja desmotivado Ou não esteja gostando de fazer vídeos É que tá meio difícil de falar um pouco ainda Tá? Me machuco ali um pouco a boca Mas, né? Eu tenho que gravar vídeo Porque senão daí vocês que ficam na mão Eu não gosto de deixar os patriarcas na mão, né? Só não se preocupem porque Se eu ficar com a voz um pouco engraçada Ou parecer um pouco desmotivado Não tem nada a ver com o canal, tá? Não se preocupem quanto a isso Mas sim com o meu siso E olha só quantas casas que tem aqui E quantos zumbis também, né, véi? Bah! Deve ter muito loot aqui Parem de me seguir zumbis Que eu sou um bom moço Não vim aqui pra matar vocês, hein? A procura de itens Pra crafting Aí, ó Reencontrei uma ferramenta Tira dezoito Ah, tá louco Meu soqueiro é melhor que essa ferramenta aí Pera aí Vamos rapidão aqui Pronto Aqui Heavy flashlight Vamos pegar aqui, né? Uma lanterninha Sempre bom Munição de nove milímetros Rowbit Isso aqui é comida, eu acho, né? Ah, ali embaixo Achando que era aqueles livros ali É, ali embaixo o negócio Ó, cloth rag Que é pra fazer bandagem Vamos pegar então Ué? Sem espaço Deixa eu dropar isso aqui Empty juice Vamos comer esse negócio aqui Pra não desamble já Isso aqui a gente coloca aqui E aqui Eu tô com bastante munição de pistola Tomara que eu encontre uma Nove milímetros aí perdida Aqui, aí Uop Opa, opa Vai, quase que o zumbi me pega ainda Que eu vou ficar felizão, mano Sem encontrar uma Uma pistol lover Olha só A casa do maluco aqui, ó TVzinho de De LCD O zumbi tá vindo pra cá Não gostou de eu De eu tá falando da casa dele, não Ah, e agora, e agora? Ah, tá quebrado aqui, ó Dá pra dibrar Dá pra usar as skills do Ronaldinho Pra escapar do zumbiaco Ah, ele tá outra casita Já E é o seguinte, pessoal Eu não tô usando o meu fone Na minha cabeça Porque, né Como vocês sabem Ou grande parte de vocês sabem Meu fone tá uma porcaria Tá todo quebrado Todo ferrado E ultimamente Quando eu uso ele Começa a machucar um monte Os ouvidos Então o que eu fiz Foi simplesmente Tirar todo o áudio quase do jogo E colocar o fone no pescoço A única forma que eu encontrei Porque, bah Tava horrível de gravar com Com ele vestido Doía bastante a cabeça Cabeça nas orelhas, né Olha, tem um cold pipe ali Ah, tira mais vida do que o Do que o brass knuckle Então, vamos equipar aqui Rapidão já Ele entrou um zumbi Pô, tô gostando de Lutar essas casinhas aqui, véi Bem divertido Bah, munição de De metralha Sai zumbi Sai zumbi Sai, filho da puta Nem vem Já me tirou um pouco de dano Até, vou usar aqui a vida Acho que não vim Pro esse lado aqui da casa, né Não, não vim O que temos aqui Scissor shank Deixa eu ver se essa arma Aqui é melhor que a outra 25, 20 Tá, não, é Vamos dropar então Pra cá tem alguma coisa Corda Beleza, não queremos corda Rusted bolts Bolts, se não me engano, é Ah, como é que o nome disso daqui Não é faísca, é Caraca, qual que é o nome disso daqui Não sei como é que o nome disso daqui Mas Eu tô ligado que Que é uma coisa boa E eu acho que é pra fazer Munições Caraca, essa cidade aqui Ela é muito grande Eu nem sabia que tinha construções ao redor Pensei que era só uns prédios gigantescos Ali pra dentro da cidade Nos carros costuma ter loot também Ah, não vou voltar pra cá Tem zumbi Vamos vir aqui pro Acho que isso aqui é um posto de gasolina Tem que ter uma dose Tem que ter uma dose, né, cara Geralmente os donos de posto aí nos Estados Unidos Tem Tem shotgun E nós estamos com munição de shotgun No inventário já Vamos ver Firewood Empty fuel Canister Ah, tava achando que isso aqui era um carro que dá pra dirigir, véi Já me brilhou os olhinhos aqui Tá louco Tá Aqui não tem nada Ah, esse desinfetante nem vale a pena pegar, pessoal Fica a dica pra vocês, tá Sopa Opa, comida Vamos pegar comida aqui Comida é sempre bom, né Nunca é demais Mochila level 2 Não precisa Já tem uma level 3, bitch Olha Nossa Aqui tem muita comida Deixa eu pegar o suquinho aqui já pra tomar Olha só, véi Nossa Cheio das comidas aqui Stomach medicine Será que é um remédio pro estômago? Vamos descobrir Recupera a vida e tira infecção Ó, vamos lá então aqui já o remédio Mochilas nível 2 Olha, encontrei um lugar bom aqui de loot, hein Ó Refri Ah, queria um machete, cara Machete é muito bom Tira... Tem 50 de dano De damage Heavy crowbar Ah, esse pai é melhor que esse daqui, hein Pera aí Pegar aqui no meu negócio Heavy crowbar Vem rapidão o papai aqui Tranquilo Ele tem dinheiro também Mas não vou pegar dinheiro agora Porque eu estou com pressa Deixa eu ver Ah, tá vindo zumbi aqui Queria ver o dano do negócio Do crowbar Comparar com esse daqui que eu tô usando Acho que aqui dá pra me fazer isso Bem rapidão Vamos ver 25 Cadê o crowbar aqui Ai meu Deus do céu Não sei cadê Deixa eu matar esse zumbi aqui rapidão, pessoal Vamos na cabeça Feira puta Olha, se o machete É Deu certo o meu pensamento O machete Duas na cabeça do zumbi já mata Então essa aqui Umas duas ou três hits Já era pra matar também Vamos dropar essa porra que tá empty aqui Dropar os plásticos também Bastante clove agora Ficar cuidando aqui Ficar cuidando aqui sempre, né Que eu não tô ouvindo nada Então Aí ferra O que que isso daqui É um Ah, é um coletezinho Bah, se pô Eu peguei um colete Nem sabia que peguei, hein Nem sabia que tinha pego colete Tá Mano, tem que ter alguma arma aqui nesse posto, mano Pô, tomar no cu Ah, comida cozida aqui Vamos pegar Opa, aqui Comida cozida Acho que eu vou até parar agora de pegar comida, mano Olha só Tá cheio meu Minha fome ali O que? Nossa, bati com o negócio ali no muro Parece que deu um barulho de tiro Não consegui ouvir muito bem Mas pareceu sem barulho de tiro O-ho-ho-ho-ho-ho-pa Aí sim Eu gostei do negócio, mano Encontrou uma dozezinha, maluco Ah, vai tirando O cara que deixou essa doze no carro aí, ó Se deu mal com a gente agora Ipa, peraí, gente Peraí que já me pareceu Que eu vi player aqui Eu vi coisa, hein Será que eu tô vendo coisa aqui? Ah, na frente, ó Peraí Calma, fião Eu sou amigão Ó, o zumbi já veio Ah, não corre de mim Não corre de mim, safado Toma, já foi Já foi mais um safadex Ih, deixa eu pegar aqui rapidão já, ó Vamos Vamos ensinar os zumbis aqui, ó Como morrer, ó Toma Beleza Aqui tem uma mochilinha Que eu acho que era daquele cara ali Mais um zumbi querendo Aprender a morrer Não tem problema A gente ensina, né Pronto Vamos ver Ai, mano Não tô com medo de abrir essa mochila aqui Nossa, cara, não tinha nada, mano Só gastei minha bala com esse infeliz aqui Porra, nego Porra Assim tu me ferra, né, véi Vem pra cidade Se esconde de mim Eu acabo pensando que tu Tinha um monte de loot Que bosta Cara, não tinha nada Mais comida aqui Aquilo ali eu não sei pra que que é Mas eu não vou pegar É, olha só Tem bastante mochila pra cá Só que Os lootzinhos assim Encontrar em carro O loot bom é difícil Demos sorte em encontrar aquela 12 ali Parece que respawnou agora Essa mochila aqui em cima Ou não, já tava antes Sei lá Bom Deixa eu ver O cara tá gostando de ficar com sede Eu vou tomar aqui um Uma coca que olha E vamos adentrar na cidade Então, ó Tem esse galpão aqui azul Pra gente dar uma pesquisada Pelo menos a gente já matou Algum player aí, né E apareceu ali que minha reputação Diminuiu por 2 pontos Então Quando a gente mata Pessoas de certo A gente perde um pouco de reputação Padrão Imitar DayZ DayZ, né Isso daí é normal Frag Bomb Isso daqui se não me engano É granada, cara Bah Pera aí Vou botar no lugar daquilo dali, ó Se passa Eu ver alguém Então em minha 12 Pifar Ou acabar a munição Só tocar Fragzinha Que ela Que ela Toma conta Opa Item médico ali Medical, álcool Alguma coisa assim Mechanics Uhul Uhul FireAge Ah, esse FireAge Deve ser bom, cara Quanto que tiro de dano Será isso aqui? 100 de dano Meu Deus, cara Esse negócio Deve ser muito forte Nossa Machete a gente destrói o zumbi E é 50% Imagina quanto que não é isso aqui, então Pegar esse negócio Recupera a vida Desinfetante, não Vamos testar no zumbi ali, ó Rapidão Pera aí Ué Aqui, ó Dois Tá, vamos testar aqui no zumbi Uma Ah, uma bem dada na cabeça Já era Caraca, mano O negócio é forte, hein Agora eu senti firmeza Cara, tem muito loot nessa cidade Meu Deus Nem sei pra onde ir É tanta coisa assim Tanto prédio Que deixa o cara todo Perdidão Toma O problema é que você tem uma bala de doze Survival Knife Com certeza não é melhor que a minha Mas, né Não custa te dar uma olhada Esse negócio também de vida Vou deixar aqui Tomar mais uma Coquitia Pra poder pegar a Survival Knife É, não é Não é tão boa não Mas é bonita, né É bonita Essa Survival Knife Chilera Uh, isso aqui então, mano Não é melhor não também Mas vamos ver, né 50, ó Padrão Padrão machetão Bug pile ali em cima O que temos aqui? Não sei A garagem tem alguma coisa aqui pra nós Não tem também Toma Opa, peguei a arma errada sem querer Pronto E eu notei que dá pra trocar também De munição De munição não, perdão De arma Só mexendo na bolinha do mouse Pra cima Se eu não me engano E pra baixo É Uhum Bem assim Então Vamos ver mais Dessas 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 Casas não Dessas É, vamos ver as casas, né Se bem que eu achei o loot melhor Na Naquele galpão ali Então vamos ver outro galpãozinho Que tem aqui do lado E vamos ver então Se a gente encontra alguma coisa E eu sei que tem sniper no jogo, tá Então Esses prédios aí pra mim Eu não sei onde que dá pra entrar Onde que não dá Tô com medo de morrer Ai Toma Tinha errado o negócio Tila Nex É vida Opa Chegou o zumbi aqui Vamos matar o zumbi primeiro Rapidão aqui Ó Já matamos o Adi e o Valentine também Pronto Cara, como tem Heavy Flashlight Desinfetante Como tem Cloffo Esparado pelo mapa Nossa Até rasgar aqui Um rapidão Peraí Mapa Que porra o mouse Não fode, véi Chega um aqui Me mata É por conta do mouse Daí Stomach Medicine Recuperar a vida Não tem mochila melhor Será do que nível 3 Umas mochilas Tipo Coyotes Essas coisas assim Ia ser bom, cara Tá Isso aqui Já me engano Muitas vezes Vezes também Eu pensando que era Refri É um negócio de De limpeza Tá Eu acho que Um gerador Mano Pra que será que Esse gerador Será que é pra craftar coisa Aqui no ar Que dá pra te criar Um tipo de gerador Também Daí dá pra craftar Algumas coisas Específicas Já deu uma pequena Queira de FPS Opa Deu um rollbackzinho Aqui Cara, agora Eu não sei Pra onde que a gente vai O que é que Lá na frente É um player Oh player Eu não te vi aí Querido Opa Opa Que porra foi essa Não sei que porra foi essa Mas eu tô tomando tiro Ah, já usei vida aqui Cara Nossa, mano Porra Eu não consigo ouvir Onde é que vem um tiro Ah Isso que é o problema De não usar fone Olha ali a arma do cara Não tô conseguindo ver muito bem Aqui Mas se ele andar mais um pouquinho A gente vai conseguir ver Eu acho que era uma M4 até E tem outro Com o negócio na mão ali Porra, cara Se eu tivesse com fone Bom Eu conseguiria ter ouvido Onde que tinha havido No disparo Poderia me virar Olha só Os caras Tavam tudo bem armados Mas também Se eu conseguir matar um com a doze Tava só com uma bala Aí teria que descer Um machado no resto Bom Acho que é isso Então, patriarcado Vou adicionar então Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram então Por favor Não se esqueçam De deixar a avaliação de vocês Deixem aquele like Adicionem também Esse vídeo aqui Os favoritos Pra ajudar em navegação Desse vídeo E do meu canal E pra quem ainda não for inscrito Se inscreva então Pra não perderem os vídeos futuros Beleza? Então é isso daí Valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui